A empresa responsável pelos portáteis Ayanil pretende lançar um portátil estilo 3DS Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype Esse ano nós temos vários lançamentos de portáteis, principalmente portáteis com sistema Windows Eis que tem mais um camaradinha aí pra gente ficar de olho até o final de 2022 É o Ayanil Flip, é um portátil que retoma as raízes que muita gente copiou e hoje esqueceu O Flip, a gente vai dar uma olhadinha no novo Ayanil Flip que promete ser lançado no final de 2022 Antes da gente dar uma conferida na matéria, já deixa aquele joinha pra fortalecer Se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo Eu tô aqui no site Retro91 pra dar uma olhadinha na matéria Essa matéria vai estar aqui na descrição, você pode ler depois Tô traduzindo aqui pelo Google, então pode ser que a tradição não esteja perfeita O título da matéria fala o seguinte, Ayanil Flip Um console estilo concha, né? Como é chamado, aquele estilo de flip É esperado para o final de 2022 Olhando a primeira imagem a gente consegue ver um pouquinho mais do aparelho Dá pra perceber que ele tem um bom acabamento Parece ser um aparelho aí de excelente qualidade Com uma tela grande Aqui a gente consegue ver a dobradiça, os botões de ombro, né? Que também parecem ser bem confortáveis E eu gostei do fato do analógico estar um pouquinho mais rebaixado, né? Tendo essa abertura pra ele poder fazer o movimento justamente de concha, de abre e fecha Rumores de um dispositivo estilo, aqui tá falando garra, né? Mas é o estilo concha que é chamado lá fora Aí continuando a matéria fala, né? Dos rumores, do lançamento do portátil estilo concha Aqui fala garra, mas é a tradução O pessoal lá fora chama de concha E segundo relatos, o novo console será apropriadamente chamado de Ayanil Flip A marca com sede em Shenzhen Organizou um evento de transmissão ao vivo Onde revelou os produtos da empresa em andamento O Ayanil Flip foi revelado aqui Foi mostrado também, né? O Ayanil 2, o Ayanil 2 Geek O Ayanil Slide e o Ayanil Air Plus Então como nós podemos ver aí, né? São vários portáteis Ayanil que serão lançados durante esse ano E o ano de 2023 E o Ayanil Flip é mais um deles Eles estão resgatando, né? Um formato que muita gente esqueceu Muitas fabricantes esqueceram O último portátil que nós tivemos aí Com um formato de concha que fez bastante sucesso É justamente o Polkid X18S A Anbernic, eu não me recordo de ter nenhum aparelho Com um sistema de Flip A GPD no passado também usou muito desse formato Fazendo aí o GPD Win 1 Fazendo o GPD XD Mas no momento a gente vê que as empresas estão optando Por fazer portáteis com formato horizontal Sem essa relação do Flip Porque muitas vezes dá problema Nós sabemos que o GPD XD Sofreu muito com isso no passado Muita gente perdeu o aparelho Porque dava problema justamente no cabo flat Na parte da dobradiça Então aqui a foto Mais uma vez a foto que a gente já olhou Foi uma foto que saiu no Twitter Aqui, ó, o formato dele arredondado De lado A matéria continua falando Que não foram reveladas muitas fotos E que justamente por utilizar Esse formato de Flip O aparelho ele se destaca Entre os outros Ayanil Em relação às especificações Também não foi passado nada por enquanto E a galera tá fazendo algumas suposições Entre elas A suposição de um teclado físico Quando fala de teclado físico Eu propriamente entendo Como a relação dos controles mesmo Não acredito que vai ter um teclado ali Mas é o que diz aqui na matéria Talvez seja até um erro de tradução E uma tela secundária Isso eu achei bem interessante, né? Ter uma tela estilo Nintendo DS e 3DS Já pensou que bacana seria emular O DS e o 3DS Num aparelho que tem duas telas? Seria realmente um grande diferencial Do Ayanil Flip A matéria continua falando Que muita gente ficou animado Justamente por conta da portabilidade O fato dele ser um aparelho de Flip Fica mais fácil de você transportar Já que os portáteis da linha Ayanil Não são portáteis Que cabem justamente no bolso Então essa relação da portabilidade Foi algo que animou bastante o pessoal lá fora Ainda não tem uma data correta Para o lançamento do Ayanil Flip Mas a empresa diz que sai No final de 2022 Muitos portáteis sendo lançados No ano de 2022 Fica até difícil de acompanhar Eu acredito que o Ayanil Flip Seja aí um ponto fora da curva Mas ainda é muito cedo para falar Sem a gente ainda ver As especificações do aparelho Mas eu curti a ideia De fazer um aparelho de Flip Acho que a tecnologia Já avançou bastante Para resolver esses problemas Que alguns portáteis tiveram no passado Com o cabo flat E a dobradiça Deixa o que você acha do aparelho Aqui nos comentários para mim Eu espero que vocês tenham curtido Mais essa notícia Já deixa aquele joinha Para fortalecer Se inscreva se você é novo por aqui E se você curte o nosso conteúdo Considere se tornar um membro Eu sou o Luquita E sou o Pocket Hype A gente se vê numa próxima Valeu!